Música 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 Eu sou a Raimi Que enviam hoje a mostrar que nasceu o Filho de Deus, 25 de dezembro, numa noite de Natal, para ser o reino do mundo e para nos salvar. Aqui eu apresento a terceira pastorinha. Ó meus três exes, ó meus três exes que vêm do Oriente visitar o menino Deus, ó Jesus Onipotente. Eu sou uma das três marias que carrego as cenas da guia do capacete de Jesus, a faixa dela resplandecia. Agora eu quero dos meus três exes três palavras de cantoria. Eu também falei. Eu também falei. Eu também falei. Eu também falei. E a linda pastorinha, tu carrega a estrela da guia, que nos veia brilhante, o servia de Maria, o sorriso vem trazer e a vinda dos três reis, nós devemos anunciar que aqui eu apresento meu pior, Gaspar e Baltazar. Amém. 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 Eu não dormirei agora, só mirei de madrugada Eu não dormirei agora, só mirei de madrugada Música 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 Música